Eu dei uma pausada no vídeo ali, porque senão vai ficar muito grande, então vou fazer ele em várias etapas, até para editar, para mexer, fica muito melhor fazer alguns textos, então vou voltar aqui, na sequência, na continuidade, aqui nossos amigos ali, que é eu bonitão ali, todo o faceiro do meu barco, tal, com a beleza, demonstrando como ele está, passo a passo, todas as ações feitas, todos os dias fazia gravação, filmagem, todos os dias como estava, o barco da galera, tudo virado, aí foi um feriado que a gente foi, que a gente começou a cortar as peças, da bolina, caixa da bolina, aqui a gente já estava na armação também, arrumando todas as partes da frente, colando esses beiralsinho ali, aqui a gente está colando essas partes aqui, que são, que depois vai a parte de cima, a gente já colou a parte do banco ali, ó, bem essas partes aqui, ó, e aí, porque ali vai uma tampa, depois vocês vão ver que hoje, hoje está tudo pronto isso daí, algumas tampas ali, uns paiozinhos, aí é o nosso banco central, no buraco do meio ali, vai a nossa bolina, e lá atrás vai mais um banco, então já tudo isso já estava colado, tá, vou mexer aqui também, querendo, mexer pela câmera aqui, mano, já está gravado já, né, aqui as peças que a gente já tinha recortado aquele dia também, então a gente tem que, eu tenho que tratar ainda elas, tem que trabalhar elas ainda, eu fiz ali só dois pedaços ali, né, levaram o meu leme ali, meu lemeão, minha peça de bolina, e aqui está o nosso barcão, mais um momento, mais um outro dia, colocamos já essa outra etapa, essa outra madeira na frente, também, aqui, tem uma resinada, já, a gente bota umas resinas ali dentro pra fortalecer o processo, né, então a gente tem aqui toda a parte de, que essas mesmas madeirinhas que a gente botou lá na frente, colando com resina, a gente também colou aqui atrás, né, nas laterais do banco ali também, né, e aí você vê que ele começou a tomar uma forma, de onde vão ficar os bancos e tal, o banco central, o banco na frente, lá na frente, vai ficar tudo fechado aí na frente também, tá, que vão ficar, vão ser um paiol lá no meu banco traseiro, e um paiol na frente, vai fechadinho, inclusive essa semana eu tenho que já fazer a compra da, das, das tampinhas que vão ali, né, tentando aprender um pouco sobre edição de vídeo também, pra começar a fazer umas coisas melhores, e daqui a pouco a gente começar a brincar, e começar a aparecer as ferramentas, madeira, pra tudo quanto é buraco, e uma coisa dá pra se ver que com tudo com madeira, lixa e resina, nada que uma lixada ou a resina não resolva ali, tá, ó, aí a gente já colocou essa outra madeira no meio, né, aqui, e aí eu tô tomando só ali o vídeo, tá, então, mostrando mais uma etapa concluída, ó, a gente já começou a colocar essas madeirinhas aqui no meio, e lá atrás também, tá, tem que ser que são vários processos, cada vez, basicamente, que a gente tá tirando, gravando isso, basicamente, eu estaria gravando, geralmente, no final da noite, tá, eu já fiz as ações todas do dia, ali, né, na casa que a gente vai à noite, ali, faz as ações, e aí depois a gente, geralmente, ah, se limpa, tá, daí eu venho dar a gravada de como ficou, aí um dia tarde, era um feriado, ou um sábado, aí a gente fazia um cafezinho pra tomar, e vamos trabalhar, ah, foi um sábado isso aí, lembro que foi eu e o Werner só, que eu quero estar de amarelo, e aqui, eu falei, ó, a gente começou a botar essas tampas, essas tampas demoraram, essa e essa traseira, mas a frontal ali, demorou, basicamente, o sábado, tarde inteira do sábado, porque são detalhezinhos muito minuciosos, que você tem que ir fazendo e tirando, e medindo e tirando, e medindo e tirando, ponto a ponto, ponto a ponto, porque cada barco é um barco, cada dono fez, vai fazer, esse banco aqui, não vai ser o mesmo banco dali, por ser artesanal, e a gente, né, não ser especialista, acaba fazendo de um pouco mais tortinho, outro cara faz um pouco mais tortinho, então, assim, aí aqui é uma outra etapa, a gente acabou, já estava resinando, essa parte do banco traseiro, ó, porque eu já tirei todas as coisas que eu tinha colado, tudo, então, você vê que são vários dias, vão se passando aqui, né, e ainda assim, estamos na quarta, quatro semanas atrás, muito trabalho, só que a gente começou a apurar, às vezes, agora a gente já começou a ir três vezes, quatro vezes na semana, porque a gente tem que entregar os barcos todos no dia 18, então, aqui, provavelmente, uma primeira mão de resina aqui, né, e continuei, aí, já estava com uma peça aqui, eu tive que fazer outra peça dessas, não, essas aqui são aqui de trás, que já estão coladas, depois eu vou mostrar pra vocês, tá, aqui no meio do banco vai uma outra peça aqui, ó, deixa eu dar um play aqui, aqui no meio vai uma outra peça, mas vai ficar mais pra frente ali, aí essas peças já estão coladas também, a enoura, essas outras etapas, a gente colou essa parte de cima, aqui, depois vai uma outra etapa aqui embaixo também, tá, o que mais, ó, começou a tomar forma de barquinho, esse daqui é o meu, tá, tá sentado lá, cansado um dia lá, eu falei, pô, vou tirar uma foto do meu barco, então, essa aqui é a foto do meu barco, do meu veleiro, né, já levantei e fui fazer uma filmagem dele, de como ele tá, né, aqui, já são a caixa da polina, que vai aqui, depois já tá colada, já tá tudo, já vou mostrar pra vocês uma sequência, essa etapa aqui, essas caixas aqui, eu resinei ela umas 7, 8 vezes, aí nos primeiros dias eu não sabia, eu resinei ela, vim, que eles falaram, resina, depois tu vem, tu lixa no outro dia, resina de novo, né, então eu vinha, lixia, eu me enchi de resina, e no outro dia com a máquina, passei em toda a lixa nela, aí vim outro dia, vim, as duas, até que um professor viu, e falou assim, meu, você tá tirando toda a resina que tá botando, tá, vocês vão dar a lixar, e passar de novo, tô fazendo, ele falou, não, pega uma lixinha com a mão, vai ali, lixa, aí depois pode, aí depois eu fiz mais umas 4, 5, 10 desse tipo, assim, pra ela ficar muito resistente, porque aqui vai pegar água direto, que é onde entra e sai a molina, tem nem como ficar tendo um reparo aqui dentro, então, fiz um negócio bem grosso, bem resistente aqui, teve gente que depois eu vi no final, que colocaram, é, que é fibra aqui dentro, achei muito legal também, mas aí já tinha passado, e fica um vidro, não sei, isso mostrando depois, foi o primeiro dia ali, ó, já colamos essas pecinhas de cima, nesse mesmo dia também, um outro dia na verdade, né, vamos dar uma pausada aqui no vídeo, que você deve tá com, hoje tá com 7 minutos, e aí, que você deve tá com 7 minutos, que você deve tá com 7 minutos,